Boa tarde, professor. Estamos aqui hoje com o professor Jorge Luiz Sotomayor, professor de Direito aqui da faculdade da USP. Mais uma edição do Esquerda Diária Entrevista. A gente queria debater alguns assuntos para começar. Você tem elaborado em alguns dos últimos artigos usando o conceito de estado de exceção. Hoje mesmo, inclusive, a gente viu que teve prisões de militantes do MST usando a lei antiterrorismo e o que estava relacionado antes com a lei geral da Copa. Queria que você falasse disso e como os últimos eventos, esse golpe que passou o país, como que continuam ou aumentam, na sua opinião, esse estado de exceção que também a gente havia outras arbitrariedades, os direitos civis, trabalhistas, em relação à Constituição. Veja, por exemplo, quando a gente verificou, por exemplo, em 2013, as reivindicações por direitos sociais, transporte público gratuito, saúde pública de qualidade, saúde pública de qualidade, trabalho digno com salários justos no sentido progressivo, o respeito concreto a essas normas, obedecer, fazer valer isso concretamente, não é, por certo, uma revolução socialista. Mas é modificar quase que na essência o funcionamento desse modelo de sociedade. Então, o que se verificou não foi vamos fazer valer isto, o que se verificou é como conter essa reivindicação desses direitos, como conter essas mobilizações sociais. E aí começa a ver os mecanismos do estado de exceção começam a funcionar. Começam a considerar que os manifestantes que reivindicam transporte público de qualidade, que reivindicam saúde pública, que reivindicam educação pública, que essas pessoas que fazem essa reivindicação são baderneiros, são desordeiros e no limite terroristas. E aí vem toda uma estrutura jurídica para criminalizar os movimentos sociais, para criminalizar as reivindicações da aplicação de direitos que já existem normatizados. Existe um momento histórico em que se lutou pela normatização de direitos. Queremos o direito de férias, queremos o direito à limitação da jornada de trabalho, queremos o direito à aposentadoria, que são direitos que a classe trabalhadora em determinado momento lutou para conquistar, direitos ao estado social democrático que se forma. E esses direitos foram consagrados, foram normatizados, foram declarados, mas não significa que tenham sido de fato aplicados, por conta dos transtornos que isso geraria para o próprio sistema. Só que chega um momento em que esses direitos, a sociedade e uma parte sobretudo a classe trabalhadora e sobretudo estudantes que se veem alijados de um modelo de sociedade começam a querer reivindicar que esses direitos sejam então aplicados. E aí não se aplicam os direitos e o estado de exceção começam a atuar de forma mais concreta e em determinados momentos de forma mais intensificada. Você vê, por exemplo, retomou aqui em 2013, o que aconteceu agora do ponto de vista institucional no país, o impeachment, como uma continuidade ou também um aumento nesses elementos de estado de exceção? A gente vê, agora, está sendo aplicada prisões com a alegação de terrorismo, o próprio processo institucional, você relaciona ou não com o estado de exceção? Eu vejo muito do que está acontecendo agora a partir do que se produziu em 2013, muito, em diversos aspectos. Porque a gente houve uma mobilização social muito grande, sobretudo a partir da reivindicação estudantil dos jovens, que foi incorporada por parcela considerável da sociedade nessa perspectiva de direitos sociais. E não houve, naquele instante, eu não diria nem que tinha sido uma falta de compreensão do estado, do governo, quanto a atender aquelas reivindicações, porque, de fato, o governo regulava um modelo de sociedade específico. Aquela reivindicação extrapolava as possibilidades do próprio governo. Então, não teve como atender e, não tendo como atender, teve que utilizar os mecanismos de contenção. Isso gerou, digamos, tensões no movimento, nos movimentos sociais, que favoreceram, inclusive, uma ascensão, em certa medida, de um movimento social mais à direita, com reivindicações, digamos, mais contundentes, não só contrárias ao governo especificamente, mas porque foi o que restou, digamos, o que foi o menos atacado, porque a esquerda foi muito reprimida nesses movimentos de 2013. Há problemas muito complexos que nos conduzem a essa realidade atual do impeachment da presidenta, e que tem a ver também, digamos, com oportunidades políticas, oportunidades políticas que se apresentam, que vão, a dinâmica política vai conferindo oportunidades. E quando o governo se fragilizou, e se fragilizou porque perdeu a sua, digamos, perdeu a sua aliança que tinha com a estrutura dominante, e completamente desalinhado, desvinculado de uma mobilização social mais contundente à esquerda, essa fragilização do governo foi a oportunidade que se viu para o rompimento institucional, de natureza conservadora. não porque o Brasil tivesse vivenciado, vivenciando avanços do ponto de vista social, porque se nós pensarmos do ponto de vista da concretude das coisas, e eu penso a concretude, a materialidade das coisas a partir das relações de trabalho, ou seja, da relação capital-trabalho, É fácil verificar que, para a classe trabalhadora, os últimos anos foram de arrocho, foram anos de contenção de direitos, foram anos de retração de direitos, e que se intensificou, inclusive, a partir de 2014, quando o governo tenta recompor esta aliança com a classe dominante, que ficou rompida. Só que aí já não havia mais retorno possível, e quando tentou fazer esse retorno, complicou ainda mais a sua integração com a classe trabalhadora, a partir das MPs 664 e 665, a partir do ajuste fiscal, a partir da lei do terrorismo em 2014, toda uma política, inclusive, de estímulo ao estado de exceção, adotada desde a confederação, desde a Copa das Confederações de 2013, e depois, de forma mais intensa, na Copa mesmo, em 2014, ou seja, a repressão às greves, a repressão aos movimentos sociais, tudo isso fragilizou ainda mais um governo e deu uma oportunidade política de quebra institucional. Não significa dizer, portanto, que a fragilização do governo e que os erros, entre aspas, cometidos pelo governo que se refere às suas políticas sociais, justifiquem por si a quebra institucional. Não se pode, por conta dessa crítica à esquerda que se coloque ao governo, querer com isso justificar a quebra institucional com o impeachment, que é efetivamente tratado, do ponto de vista jurídico, da sua forma clássica, como um golpe de Estado. Então, vivenciamos mesmo, de fato, um golpe de Estado, que, no entanto, não é justificado, não foi determinado pelos avanços, e sim pela fragilização. Talvez pela falta de um projeto claro, de um projeto definitivo, forte e consistente. Então, nessa fragilização, houve o espaço para essa quebra institucional. E ela precisa ser posta em questão, ela precisa ser destacada, ela precisa ser denunciada, porque os maiores derrotados dessa quebra institucional serão os trabalhadores, será a classe trabalhadora, mais uma vez, na história do Brasil, como já se verificou em 1937, como já se verificou em 1964, ou seja, como se verificou em 1945, ou seja, sempre quando há quebras institucionais, a classe trabalhadora sai perdendo. É interessante o que você estava desenvolvendo, que vários intelectuais ou militantes mais ligados ao PT desenvolvem uma ideia diferente, que houve uma quebra institucional para retroceder dos avanços. Quanto ao argumento que você estava usando, e que eu concordo, que a gente concorda no Esquerda Diário, é um tanto diferente, que a quebra vai produzir retrocessos. Ela tem como objetivo, por exemplo, atacar os direitos trabalhistas, mas isso não significa necessariamente que estavam tendo conquistas, pelo contrário, a gente vê que avançou muito a precarização do trabalho. Você pode ver isso concretamente na fala da própria presidenta da República, ou na fala dessas mesmas pessoas que, digamos assim, falam dos avanços sociais. Elas vão falar do Bolsa Família, elas vão falar do do Pronatec, vão falar do do Reúne, do Prouni, vão falar do do Minha Casa Minha Vida, que são, de fato, vamos dizer, são questões sociais relevantes, mas não vão falar em nenhum momento de legislação do trabalho. E o que há são retrocessos. Toda legislação trabalhista criada, por exemplo, na década de 90, pelas mãos do governo neoliberal do FHC, banco de horas, trabalho temporário, terceirização, são mecanismos que são mantidos durante o período que se segue e não só não são mantidos, como são aprimorados, como a terceirização, por exemplo. A terceirização do serviço público, a terceirização passa de topo esquerdo diário, a Diana tem um artigo em que ela mostra de que 4 milhões de terceirizados em 98, você passa para 12 milhões de terceirizados nesses últimos anos. então aumentou o emprego? Aumentou. Houve pleno emprego? Mas que emprego? Emprego precarizado. Então não houve uma política concreta na perspectiva da materialidade nesse sentido trabalhista. Então não há um argumento a favor nesse aspecto. e é isso de fato que incomodaria. E não estava incomodando. Então por que se explica o golpe? Se os avanços sociais são relevantes, mas não incomodam. E os trabalhadores estavam contidos porque toda essa bagunça... 2013 mostrou um sinal de falta de contenção. É, exatamente. Por isso que 2013 é importante. Porque 2013 quebra. 2013 abre uma janela. E essa janela não foi fechada. E não foi fechada até hoje. Não imaginem que o golpe dado vai ser suficiente para fechar essa janela. Essa janela está aberta. E o que você está tentando é ver se consegue alguma coisa nesse... Um retrocesso. Porque na verdade não se quer mais simplesmente... Perceba que toda... Tudo que se vê a partir do novo governo aí que está posto, o governo interino, né? É... É... De tentar impor retrocessos. E aí vem o projeto da escola sem partido. E aí vem essas... A lei de terceirização que já vinha, que já estava sendo votada. Não podemos esquecer desde 2012, né? Que ela volta a todo vapor. mas agora como a política de governo, né? Agora, uma... Relacionado a isso, acabou de dizer, né? Que o PT manteve toda a legislação trabalhista que veio do governo do Fernando Henrique e, em algum sentido, também inovou piorando. É... Tomou a proposta dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que chamava o ACE, né? Acordo Coletivo Especial e criou o programa primeiro... É de proteção ao emprego que... Que acaba sendo uma primeira experiência de colocar o... O acordado acima do legislado. E é parte do que querem fazer mais generalizadamente. Querem fazer a terceirização de atividade fim que só valia para a telefonia e alguns outros... ramos valer para todos os ramos. É... Querem generalizar essa experiência. É... Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa continuidade e essa... Tentativa de generalizar é... Esses retrocessos parciais que aconteceram ao mesmo tempo que havia, assim, transformações, não é tudo igual é... No governo do Fernando Henrique para os governos do PT para agora para o governo não golpista do Temer. É... É importante dar o destaque também a uma lei a lei de recuperação judicial de 2001 que é uma lei extremamente perversa para a classe trabalhadora. É uma lei que eu denomino de... da lei do calote, da legalização do calote em que empresas é... para se salvarem e é claro que o sistema jurídico capitalista vai preservar as empresas e tem que preservar mesmo se a gente pensar do ponto de vista da ordem estabelecida, né? Mas... é... é uma lei que preserva as más empresas as empresas que chegam a um estado de falência por má administração que chegam por desvio de verba que chegam por corrupção e que depois vão ter uma proteção do Estado para se recuperarem à custa dos direitos dos trabalhadores. É uma lei extremamente... extremamente que tem causado ao longo desses últimos... desses anos um grande dano à classe trabalhadora isso não é muito percebido, né? Enfim... só para dar um adendo aí... Mas... como eu disse a terceirização já vinha avançando e sempre dentro de uma lógica essa é uma lógica que nos maltrata que nos tem maltratado há muito tempo que é a lógica do mal menor, né? que é... Bom, a terceirização tal qual regulada para a atividade meio é ruim mas pior se fosse a terceirização para a atividade fim e... só que a gente não pode se acomodar com um argumento desse na medida em que esse argumento acabou atingindo 12 milhões de pessoas 12 milhões de pessoas que foram vitimadas pela terceirização mas não é uma uma vitimização assim, digamos... ó, coitados né? Trabalho em condições análogas de escravo né? Acidentes do trabalho pessoas morrendo mutiladas jornadas de trabalho excessivas direitos trabalhos respeitados pessoas conduzidas à invisibilidade sofrimento explícito a céu aberto né? De milhões de pessoas de 12 milhões de pessoas aí você chega a um ACE por exemplo né? A um negociado sobre o exilado que que foi se nós lembrarmos em 98 né? Aquilo que uniu a classe trabalhadora contra o governo FHC que queria implementar lá o negociado sobre o exilado e uma reação brutal da classe trabalhadora do judiciário trabalhista do ministério público do trabalho aquela coisa tudo bom e depois é nós chegamos a esse momento em que isso acaba sendo proposto pela própria classe trabalhadora né? Porque perdeu perdeu o rumo digamos assim perdeu o direcionamento de digamos de do sentido do sentido da luta do sentido da resistência né? Ao menos isso né? Da resistência derrocada porque se a gente pensar bem da década de 90 pra cá com a implementação do neoliberalismo a classe trabalhadora teve que aprender a resistir pra não perder né? O que já tinha em vez de continuar lutando e chegou e se chegou também é a a essa ao ACE e depois ao ao PPE né? Ao Programa de Proteção ao Emprego né? Programa de Proteção ao Emprego que é uma assimilação pura e simples de que a classe trabalhadora tem que pagar como um mal menor né? Pagar pelo pagar pelo pelos males do capitalismo ou seja se o capitalismo não deu certo a classe trabalhadora vai pagar aqui por problemas que ela não criou né? E é numa lógica do mal menor mas isso não aparece porque o que se desenvolve do ponto de vista midiático não é que os problemas econômicos são determinados pela própria lógica econômica eles fazem uma inversão tão grande das coisas que os problemas econômicos são determinados pelos ganhos dos trabalhadores quem causa o problema são os trabalhadores então por isso que eles têm que pagar aí vem toda essa mídia recorrente que agora é mais intensa depois do golpe que aí eles realmente perderam o Globo Estadão Folha e a mídia toda aproveita nessa oportunidade para fazer ataques diretos dos trabalhadores acusando os trabalhadores e os direitos dos trabalhadores de culpados de culpados da crise agora se já estava ruim agora fica pior bem pior como eu disse quando o ataque é direto institucional organizado sem nenhum pudor sem nenhum limite e o que se tem visto agora é que também a coisa é tão sem limite que eles começam a falar tantas coisas tantos absurdos que os absurdos começam a revelar jornadas de 80 horas ah não foi isso que eu quis dizer bom tá quis dizer 60 60 tá bom comer com uma mão trabalhar com a outra tem um sujeito que também disse isso e começam a fazer aqueles ataques que são tão denunciadores que acaba gerando no fundo do poço vem lá a esperança de que enfim se perceba tudo que aconteceu do momento que a gente está vivendo por fim para concluir aqui eu queria abordar mudar um pouquinho o tema abordar um assunto que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação sobre o avanço que está tendo para tentar privatizar em algum sentido a justiça ao mesmo tempo que mantém um instrumento da mediação que a legislação o direito trabalhista é legislado no país mas mantém a mediação e uma outra informação que a gente leu na coisa que você tem escrito é que a gente vê a direita questionar toda a CLT mas ela não questiona uma coisa que o Brasil não respeita da OIT que é ter julgamento meritório sobre as greves então gostaria que você falasse comentasse sobre essas especificidades que a gente tem no direito trabalhista brasileiro que estão querendo ser o que está querendo ser alterado dele para favorecer ainda mais a patronal uma das oportunidades abertas pelo golpe porque o golpe parte de uma lógica de quebra institucional a gente pode tirar da presidência uma presidenta por um motivo torpe um motivo não previsto na constituição então se a gente pode fazer isso a gente pode fazer qualquer coisa né ou pelo menos há essa perspectiva de que essa quebra da institucionalidade permite que se que se faça qualquer coisa e uma das das coisas digamos assim que sempre se quis fazer no Brasil a longa data né é acabar com a legislação trabalhista mexer com a legislação do trabalho não é é uma coisa que se quer que se pretende mas não é uma coisa tão simples né então é preciso é preciso dar voltas né e e para dar essas voltas você começa a querer implementar um modelo ou copiar modelos né modelos de negociações modelos privados né e aí vamos vamos digamos assim se a gente não consegue acabar com a legislação concretamente a gente tenta destruir o instrumento de aplicação da legislação isso historicamente se faz como se se fez e se fez nos diversos governos inclusive no governo do partido dos trabalhadores que foi destruir o mistério do trabalho então vamos trazer para o país mecanismos de solução privada dos conflitos que aí você não precisa acabar com a legislação você você faz com que esses conflitos sejam solucionados numa via em que a lógica é pura e simplesmente econômica vamos conduzir o conflito trabalhista para vias privadas arbitragem mediação porque aí você consegue desenvolver esta lógica né privatista com muito mais fácil muito mais facilmente afinal de contas os hábitos são escolhidos os mediadores são escolhidos não é um juiz concursado com com as garantias do estado democrático de direito como eu né que posso chegar aqui e falar isso né e não vou ser dispensado né por justa causa mas o lado autoritário do meritório eles não querem mais tá então querem ser privados mas e também porque não querem destruir a justiça do trabalho como um todo porque a justiça do trabalho funciona também sobretudo naquilo que pra eles é importante a intervenção do estado conter a classe trabalhadora quando a classe trabalhadora quer experimentar um pouco da liberdade se perdeu muito se perdeu muito a vergonha se perdeu um pouco da da humildade pra falar algumas bobagens né e as pessoas então estão falando abertamente e quando elas falam as coisas se explicitam muito mais facilmente né mas por outro lado você fala assim bom pelo menos é possível perceber como se estabelece uma sociedade de classe como a sociedade se desenvolve né as coisas estão postas na mesa estão aí pra que sejam vistas analisadas enxergadas é uma grande oportunidade né que que temos pela frente o que não podemos de maneira alguma é querer voltar pra trás é golpe é golpe agora vamos pra frente o que a gente tem do ponto de vista da produção intelectual da produção da racionalidade da produção de senso crítico é uma oportunidade pra ir pra frente é estimular essa juventude que está aí né crítica inteligente pra que a gente e a classe trabalhadora junto com consciência de classe percebendo o momento grandioso que se tem pra melhorar mesmo pra melhorar em diversos aspectos da nossa realidade social é isso aí Ever же 20 20 20 21 22 22 32 46 49